Saiba também que o grande amor de um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas e incontáveis Que a sorte sopre forte a favor de vocês Quando a garoa se torna tempestade O guarda-chuva do amigo é lealdade A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção Por onde quer que você vá Carregue no peito Quem te faz feliz de todo jeito Saiba também que o grande amor de um bom amigo Para sempre seguirá contigo Nas aventuras malucas e incontáveis Que a sorte sopre forte a favor de vocês Quando a garoa se torna tempestade O guarda-chuva do amigo é lealdade A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção A amizade e o coração Devem dançar sempre juntos a mesma canção Devem dançar sempre juntos a mesma canção Devem dançar sempre juntos a mesma canção